O time do emprego, programa coordenado pela Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho, o CERT, tem inscrições abertas para duas turmas em Paraguaçu Paulista. O programa será formado por 24 participantes, maiores de 16 anos. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de abril, de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 horas da manhã e da 1 às 5 horas da tarde, no Centro de Atendimento ao Cidadão, localizado na rua 15 de novembro, número 500. Os interessados devem elevar carteira de trabalho, RG, CPF e, caso possua, número do Programa de Integração Social, o PIS. Os encontros têm início previsto para o dia 24 de abril, das 8h30 às 11h30 da manhã e da 1h30 às 4h30 da tarde e serão realizados no mesmo local das inscrições. O time do emprego orienta o trabalhador na busca de um trabalho compatível com seus interesses, habilidades e qualificações profissionais. O diferencial do programa é a ajuda mútua existente entre os participantes, a troca de experiência e a procura conjunta por uma oportunidade. Durante os 12 encontros, os facilitadores, profissionais responsáveis pela abordagem dos conteúdos, apresentam técnicas do mercado de trabalho, aperfeiçoamento de habilidades, produção de currículos, dicas de comportamento em entrevistas, entre outros assuntos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma